Bicos Para qualquer um que diga, qualquer que seja a forma pela qual uma pessoa faça cama, é desse modo que ele será experimentado. Não há como viver a vida santa, não há oportunidade para o correto fim do sofrimento. Mas para qualquer um que diga, quando uma pessoa faz cama para ser sentido de tal e tal forma, assim é como seu resultado é experimentado. Há como viver a vida santa, há oportunidade para o correto fim do sofrimento. Há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Agora um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno. É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria. Limitado, mesquinho, permanece com sofrimento. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo o conduz ao inferno. Agora um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria. Ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Suponha que um homem deixasse cair um punhado de sal em uma pequena quantidade de água em uma taça. O que vocês pensam? A água na taça se tornaria salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber? Sim, senhor. Por que isso ocorre? Havendo somente uma pequena quantidade de água na taça, ela se torna salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber. Agora suponham que um homem deixasse cair um punhado de sal no rio Ganges. O que vocês pensam? A água do rio Ganges se tornaria salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber? Não, senhor. Por que isso ocorre? Havendo uma grande massa de água no rio Ganges, ela não se torna salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber. Da mesma forma, é o caso em que um ato insignificante cometido por um indivíduo o conduz ao inferno. E é o caso em que o mesmo ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a tensão plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria, limitado, mesquinho, permanece com sofrimento. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo o conduz ao inferno. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento? É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a tensão plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria, ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. É o caso em que uma certa pessoa é posta na cadeia por meia moeda, é posta na cadeia por uma moeda e é posta na cadeia por cem moedas. E é o caso em que outra pessoa não é posta na cadeia por meia moeda, não é posta na cadeia por uma moeda e não é posta na cadeia por cem moedas. Agora, que tipo de pessoa é posta na cadeia por meia moeda, por uma moeda, por cem moedas? É o caso em que a pessoa é pobre, com poucas riquezas, com poucas posses. Esse é o tipo de pessoa que é posta na cadeia por meia moeda, por uma moeda, por cem moedas. E que tipo de pessoa não é posta na cadeia por meia moeda, por uma moeda, por cem moedas? É o caso em que a pessoa é rica, com muitos pertences, muitas posses. Esse é o tipo de pessoa que não é posta na cadeia por meia moeda, por uma moeda, por cem moedas. Da mesma forma, há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria. Limitado, mesquinho, permanece com sofrimento. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo o conduz ao inferno. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. É o mesmo quando um açougueiro de bodes está autorizado a bater, amarrar, matar ou tratar como queira uma certa pessoa que rouba um bode. Agora, que tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro estará autorizado a bater, amarrar ou matar ou a tratar como quiser? É o caso em que a pessoa é pobre, com poucas riquezas, com poucas posses. Esse é o tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro estará autorizado a bater, amarrar ou matar ou a tratar como quiser. É o caso em que a pessoa é rica, com muitos pertences, muitas posses, um rei ou um ministro de um rei. Esse é o tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro não estará autorizado a bater, amarrar ou matar ou tratar como quiser. Tudo o que ele pode fazer é ir com suas mãos postas sobre o coração e pedir. Por favor, estimado Senhor, dê-me um bode ou o valor do bode. Da mesma forma, há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno. É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a tensão plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria. Limitado, mesquinho, permanece com sofrimento. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo o conduz ao inferno. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a tensão plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria. Um ato insignificante cometido por um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Bicos Para qualquer um que diga, qualquer que seja a forma pela qual uma pessoa faça cama, é desse modo que ele será experimentado. Não há como viver a vida santa, não há oportunidade para o correto fim do sofrimento, mas para qualquer um que diga, quando uma pessoa faz cama para ser sentido de tal e tal forma, assim é como o seu resultado é experimentado. Há como viver a vida santa, a oportunidade para o correto fim do sofrimento. Há como viver a vida santa, a oportunidade para o correto fim do sofrimento.